Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo. Hoje como vocês estão vendo eu estou aqui para animar galera, animar. Eu também. Ok, vamos começar a fazer no chão. Não! Não, que eu já tenho que me acostar. Acostou de nada? Vamos colocar aqui. Bem louco! Está tudo bugado aqui no celular. Olha aqui o meu salão. Galera, não liguei meu papelão. Vamos fazer alguma coisa dele correndo galera. Pode ser assim né? Vamos fazer assim como se ele fosse dar um burro na coine. Ele vai dar um burro na coine né galera? Essa é a animação que vai ser luta. Vamos fazer... Não, para não deixar feio, vamos deixar ele em pé primeiro. Vamos tentar fazer um bonequinho correndo. Correndo não, andando. Correndo é mais fácil para mim. Ok, vamos deixar... Deixa... Vamos tentar deixar ele bonito galerinha. Ok, vamos vir aqui. Vamos colocar mais um stick. Só aqui assim. Ele vai correr igual o Naruto, viu galera? Esse personagem do meu aqui. Isso aqui serve para mim fazer a animação e um tutelagem para vocês também galera. Ok, deixa eu ver se você quiser. Vamos deixar assim. Vou fazer um vídeo realpando o pop aqui com vocês galera. Galera, não liguei não porque é meu... Desgaste, eu tô do bocado mano. Galera, desculpa aí, tá todo do bocado aqui. Ok, vamos fazer assim. Agora vamos fazer assim. Ele tipo pulando galera. Ele ficou assim né? Vamos fazer assim agora. Eu tirei ele de lá de cima porque eu falei... Eu pensei que tava ficando feio, tava ficando feio mesmo. E um pause aqui do vídeo. Vamos fazer assim. Para fazer o efeito dele pulando, vocês deixam a perna dele assim dobrada. Vai coisando, vai fazendo ele descer mais. Certo. Galera, não liguei nada, vai falando. E vamos fazer assim. Vamos fazer pulando. E vamos fazer um vídeo queijo. Esa é o queijo. É. 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 Eu vou quebrar um monte de pedra, porque eu peguei uma pedra, ou a cópia falsa é uma pedra. A cópia falsa é uma pedra, viu galera? Uma pedra branca, né? Porque não tem uma cozinha aqui. Vamos fazer assim. Agora vamos fazer assim. Como se ele fosse, e a mão dele ficou, por causa da pedra. Aum fota isa kjagu e barri. Inu búk treðist eildir? Pikk enn aça nú pekin en del. Á, galera táka þér nú sjá. Maður leik aðeins á að hvað er þetta hérna? Ég er að times læra. Við ég erum nefæmta lasta. o que a gente faz isso de ficar preto preto o que a gente faz isso? não é 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 isso? Vamos ver como é que tá ficando, galerinha Vou ver aqui, tá demorando um pouquinho, né, pra ficar aqui Certíssimo, e ficou assim Bugou, galera, tá tudo bugado Ficou assim, galera Pra não ficar feio Vamos fazer assim, parece que ele foi dar um muro, né Certo, vamos fazer edifindo aqui Pra ser ficando E assim, assim Certo, ficou com Vamos ver como é que tá ficando, galera Vamos fazer um pra trás Vamos ficar feio Vamos fazer o filme pra trás E foi o primeiro passo Vamos fazer assim Certo, vai começar a paz que vai ficar feio Certo, vamos ver como é que ficou Galera, se ficar ruim, eu vou desistir desse vídeo, velho Ficou até top, galerinha Vamos ver como é que a copa é falsa, esse aqui vai ser o mío, esse aqui vai ficar preto Vai chegar um slime, né Na verdade, esse aqui é um slime, é só estar disfarçando É, vai ficar vejo aqui agora, galera Vou fazer um mágica Um, dois, três e Pum Pronto Essa foi a mágica Vamos tentar fazer ele Fisticando Vamos fazer assim e assim Ele fica muito feio quando fica assim, galera Ok, meu celular tá muito bugado aqui, né Acho que vai ter um problema nesse vídeo E o cara tá todo bugadão aqui, ó O homem de slime todo bugado, galera O homem de slime aqui, galera, tá como? Feião Ok Espreca, espreca, espreca Espreca, não espreca, não é? Espreca focando, meu porra Espreca Eu não vou contar essa música aqui que eu vou passar dos direitos autorais Não pode Galera, não liga aí Vamos fazer ele derreter Pode gritar aí que eu tô gravando Só vou pegar a casa e ir pra casa de novo Ok Como ele vai derreter, não vai ficar nada Porque ele vai derreter Vamos fazer assim, ó Ele ficando reto Tem que ser reto, viu, galera? Se você quiser copiar uma pessoa no dia e tal, fica à vontade Ok Vocês não sabem, né? Mas o homem de slime também tem outros poderes de ficar feião Porque ele ficou falhaço Pena pequena E aí, galera? O vídeo foi esse Ficou uma média dessa animação Mas é o que é Fica aí com a animação Ficou assim Eu acho que vou escolher a parte do homem de slime, viu, galera? Tá tudo bugado, galera Me ajuda aqui Galera, me ajuda Tá bugando Desculpa aí O barulho Vamos escolher as partes Tudo somente de slime Ficou assim